E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Shield. A gente está aqui fazendo a Kaltundra e vai começar aqui o Dynamax Adventure. Vamos lá então. Dynamax Adventure Dynamax Adventure Dynamax Adventure Dynamax Adventure E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, caralho! A única coisa que eu precisava aqui era ter chegado com um ataque elétrico, no outro eu não tinha nenhuma habilidade forte para derrotar ele, e agora vai ser mais no fim. A única coisa que eu acho que eu acho que é um ataque elétrico, no outro eu acho que é um ataque elétrico, e agora vai ser um ataque elétrico, e agora vai ser um ataque elétrico. Estou no final de sua vez. A única coisa que eu preciso fazer é que eu vou pegar o ataque elétrico. Tem o segundo lado da terra e a terra. Esse nome do ataque elétrico. O que eu acho que é um ataque elétrico que ainda não tem um ataque elétrico. Para mais um ataque elétrico, eu faço um ataque elétrico contra o ataque elétrico. Eu acho que eles não tem um ataque elétrico. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mais tarde eu vou voltar aqui. Aí eu vou tentar pegar os outros ledares que tem aqui nessa parte. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou encerrar o vídeo aqui. E no próximo a gente vai seguir o Peony. Pra poder continuar aqui com as coisas dessa expansão. Então é isso. Valeu por ter assistido. E até a próxima.